Senhor presidente, de volta a esta tribuna, no dia de hoje eu gostaria de entrar num assunto aqui muito importante. Na sexta-feira passada, eu estive visitando, participei de uma reunião na Escola de Música do Estado de São Paulo, a MSP Tom Jobim, antiga Universidade Livre de Música, que funciona no centro da cidade, e me reuni com os alunos, com os professores e também com os pais de alunos. E a reunião foi feita para debater, para discutir formas de tentar impedir o corte de verbas por parte do governo estadual para a Escola Tom Jobim. Porque, historicamente, desde a sua fundação, entre 1989 e 1990, a escola vem passando por um processo de cortes de verbas, de cortes de verbas com demissão de professores, com fechamento de vagas, para que os alunos possam cursar os cursos de música que são oferecidos gratuitamente pela escola. E, no início desse ano, nós tivemos algumas manifestações aqui na Assembleia Legislativa, os alunos participaram aqui, inclusive, de uma grande audiência pública, mas o fato é que, com esse ajuste fiscal todo que nós estamos vivendo no Estado de São Paulo, então, a MSP já está se preparando para o pior, porque nós estamos, vamos entrar no debate agora do orçamento para 2016, e, certamente, o governador vai cortar verbas, de novo, da cultura, da educação, da saúde, da segurança pública, como tem feito e como fez do ano passado para esse ano. E eu estive nessa reunião e fiquei muito preocupado, porque nós temos dados mostrando um verdadeiro desmonte da escola de música do Estado de São Paulo, da MSP Tom Jobim. E o desmonte se dá não por conta da administração, da escola, mas por conta da falta de verbas, da falta de financiamento, da redução de verbas. Vários professores já foram demitidos no início desse ano, por conta já do ajuste fiscal, iniciado pelo governador Geraldo Alckmin. A escola deixou de atender centenas de alunos que ficaram de fora, que gostariam de frequentar. Uma das poucas e das únicas escolas que nós temos públicas, gratuitas e de qualidade. Para quem não sabe, a escola Tom Jobim é uma das melhores escolas da América Latina. É um centro de excelência de ensino de música. Ela tem toda uma trajetória, uma história, tem know-how nessa área. E é super disputada. Muitas pessoas querem estudar na escola Tom Jobim. É uma escola que foi construída, logicamente, pelo Estado, só que ela foi terceirizada, está com uma organização social. Mas, mesmo assim, ela continua oferecendo qualidade. Tem ótimos professores, mas, no entanto, há um processo de desmonte por conta do corte de verbas que continua acontecendo anualmente. Não só para a escola Tom Jobim, mas aconteceu também, eu quero fazer a denúncia aqui, em relação ao Conservatório de Música de Itatuí, que também é um outro centro de excelência de ensino de música, que passou por vários cortes, também passa por um processo de desmonte. Ou seja, o governo estadual, o governo Alckmin, ao invés de utilizar esses espaços de ensino de música como exemplo, porque são centros de excelência de ensino musical no Brasil, ao invés de ele ampliar esses pontos, ele destrói. Tudo que funciona bem no Estado de São Paulo é destruído pelo PSDB, pela gestão do governador-geral do Alckmin, ao invés de ele propagar isso, aperfeiçoar, expandir para outras regiões do Estado como modelo, porque é um centro de excelência, todos querem estudar na Universidade Livre de Música, na IMESP Tom Jobim, ela tem toda uma tradição de ensino de música, senhor presidente. Então, nós vamos apresentar, logicamente, emendas aqui, quando, no momento propício, no momento adequado, nós vamos, assim que o orçamento for protocolado na Assembleia Legislativa, se não me engano, dia 30 de setembro, parece que é a data limite, nós vamos acompanhar, vamos estudar o orçamento e apresentar emendas aqui, recompondo o orçamento da cultura, da Secretaria da Cultura, que foi uma das secretarias que mais sofreu cortes nesse ano, uma das secretarias que mais foi vítima do ajuste fiscal, perverso e nefasto do governador Geraldo Alckmin, que cortou verbas da área da cultura, desmontando, acabando com várias oficinas culturais em todo o Estado de São Paulo e retirando verbas também de vários museus, como o MIS, o Museu de Imagem e Sol, o MAM, o MAC, o Museu Afro-Brasileiro, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, todos esses museus foram atingidos pelo ajuste fiscal do governador Geraldo Alckmin, a Escola de Música, Tom Jobim, o Conservatório de Música de Tatuí, todos eles sofreram e, se nós não fizermos nada, continuarão sofrendo com o corte de verbas. Então, nesse sentido, seu presidente, eu quero dizer que nós estaremos aqui acompanhando a discussão do orçamento e também nos unindo a essa grande luta dos alunos, dos professores, dos funcionários e também dos pais de alunos da Escola de Música Tom Jobim, que estão mobilizados e não vão aceitar facilmente e de uma forma submissa e passiva esse ataque contra o direito à cultura, contra o direito aos bens culturais e aos espaços de cultura. A cultura, ela tem que ser financiada também pelo Estado. O acesso à cultura é um direito garantido pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. E o governo está afrontando esse direito, está violando, agredindo um direito constitucional. Por isso que a comunidade escolar da Escola Tom Jobim está reagindo, está se mobilizando, já lançou um abaixo-sinado, está procurando os parlamentares, para que nós não autorizemos aqui, para que nós possamos aqui impedir qualquer tipo de corte na área da cultura. O que nós temos que fazer é ampliar o investimento, que para nós não é gasto em cultura, é investimento. Investimento em cultura é fundamental, ela propicia o desenvolvimento de toda a sociedade. Então, quero parabenizar os pais de alunos, os alunos e os professores da Escola Tom Jobim, da Emesp Tom Jobim, que estão mobilizados já se preparando, seu presidente, para um possível corte. Então, eles já estão com abaixo-sinado, estão organizando já um cronograma de lutas, inclusive aqui dentro da Assembleia Legislativa, mas fora também com mobilização pública, com atos de protesto, para que a cultura não seja mais uma vez atacada e que as verbas não sejam retiradas da área da cultura e, sobretudo, da Escola de Música de São Paulo, da Emesp Tom Jobim. Muito obrigado, senhor presidente.